Vamos dar início a nossa audiência pública tratando de um tema tão importante para a nossa cidade sobre alienação parental. De acordo com a nossa lei 17.900 de 2013, estamos na Semana Municipal de Combate à Alienação Parental. Então, por isso, a Câmara de Vereadores do Recife, através do nosso mandato e também da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, a qual nós estamos como presidente, promove essa audiência pública. Desde já quero agradecer os senhores e senhoras por estarem presentes, por se interessarem e também por militarem nesse tema tão importante para tantas famílias, para a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E para compor a mesa, gostaria de convidar o senhor desembargador Bartolomeu Bueno, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, também presidente da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça. Convido também o doutor Flávio Fonte, juiz de direito, também militante dessa causa tão importante. Convido também a senhora Lúcia Freire, presidente da Associação Pernambucana de Terapia Familiar. Convidamos também a senhora Patrícia Barbosa, presidente da Comissão em Defesa do Direito da Criança e do Adolescente da UAB de Pernambuco. Convidamos também a senhora Edinalda Barbosa, assistente social do Centro de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Convidamos o senhor Alexandre Nápoles, advogado e assessor do Procurador-Geral do Município. Convidamos o senhor João Passos, diretor da Associação Brasileira Criança Feliz de Pernambuco. Convidamos também o senhor Eduardo Paissan, que é gerente da Criança e do Adolescente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Recife, nesse ato representando a secretária Ana Rita Suassuna. Muito obrigada pela presença de todos. Agradecemos sempre, em primeiro lugar, a Deus por nos dar essa oportunidade de podermos estar aqui de pé para debater esse tema e poder contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna e melhor para todas as pessoas. Nós estamos realizando a audiência pública de hoje para reunir pessoas, estudiosos, especialistas nessa área, que militam na área da alienação e igualdade parental. Assim como registrar que, de 29 de abril a 5 de maio desse ano, é comemorada a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Alienação Parental. A iniciativa é resultado da Lei nº 17.890, de 2013, de minha autoria, que inclui esse importante assunto no calendário municipal do Recife e, portanto, na pauta de discussões da municipalidade. A lei também prevê a realização de campanha permanente de combate à alienação parental, uma iniciativa que tem por finalidade esclarecer a população sobre a conduta do alienador e suas consequências para a vítima, difundir orientações e materiais de publicidade educativos sobre o comportamento da família que sofre com essa síndrome, bem como identificar possíveis casos e encaminhá-los à promotoria da vara da infância e juventude para possíveis providências em consonância com o que preceitua a legislação federal. A tese sobre a síndrome da alienação parental foi criada por Richard Gardner, chefe do Departamento de Psiquiatria Infantil da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. Nos Estados Unidos, em 1985, a sua definição rapidamente foi assimilada em outros países. Como é sabido, trata-se da interpretação dada para a situação no qual o pai ou a mãe influencia a criança ou outro parente também, com o objetivo de romper os laços afetivos com outro genitor. É entendida como uma tendência vingativa e, na maioria das vezes, decorrente da ruptura da vida conjugal. No Brasil, alienação parental fere o princípio da dignidade humana, considerado o mais abrangente de todas as bases constitucionais, visto que dele emergem todos os direitos. Ou seja, o constituinte elegeu na nossa Carta Magna a pessoa humana como ponto central no seu texto. Sua definição está descrita na Lei Federal 12.318, de 26 de agosto de 2010. E as práticas que a definem no parágrafo único daquele artigo como realizar campanha de qualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade dificulta o exercício da autoridade parental, dificulta o contato com a criança ou adolescente, com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles e mudar o domicílio para local distante sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com os avós. É importante registrar que os atos típicos de alienação parental incorrem em ação judicial, que pode resultar, inclusive, na suspensão da autoridade parental, sem prejuízo da decorrência, responsabilidade civil ou criminal. Então, é por isso que nós precisamos reagir por meio de leis, normas, ações sociais, em prol de todas as crianças e pais, de todos os profissionais e pessoas envolvidas nessa questão. Devemos atuar no sentido de proteger, sobretudo o maior prejudicado diante desse contexto, os menores, filhos que poderiam ser nossos filhos e que hoje se encontram diante desta fatalidade. Neste contexto, gostaria de parabenizar a atuação de algumas instituições do nosso Estado, a exemplo do Ambulatório de Saúde Mental, do Hospital das Clínicas, dos Conselhos Tutelares, do Centro de Apoio Psicossocial, que realiza serviço para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, da Associação Brasileira Criança Feliz, entre tantas outras que não têm medido esforço no sentido de combater esse mal que vem desestruturando nossas famílias. Gostaria de parabenizar, em especial, as pessoas que se encontram aqui, psicólogas, assistentes sociais, profissionais, que trabalham nessa área, que cuidam dessas famílias. É verdadeiramente uma missão o combate e o cuidado com essas pessoas. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês e dizer que vai ser muito importante a contribuição de todos, desembargador Bartolomeu, para esse nosso debate e para o fortalecimento dessa luta na nossa cidade. Com certeza, quando nós reunimos essa rede, vamos dizer, essa rede aqui do bem, que sai em defesa dessas pessoas, temos certeza que teremos bons frutos, bons resultados para proteger essas famílias. Por isso é tão importante, nessa Semana Municipal de Combate à Alienação Parental, nós fazemos essas atividades para poder disseminar essas informações, trazer esclarecimento. Hoje pela manhã, eu estava dando uma entrevista na rádio Transamérica com o Aldo Vilela e me veio à cabeça que, às vezes, a população não sabe nem o que é alienação parental. Fica pensando o que é isso. A gente tinha aqui na nossa cidade, algum tempo atrás, ali num viaduto, ali perto do tribunal, fora o Joana Bezerra, um outdoor bem grande. Eu creio que foi de uma família que sofria com esse mal da alienação parental que colocou ali. E aquilo ali ficou muito tempo ali e chamava a atenção de todo mundo que passava. E, às vezes, a pessoa não entendia nem o que era, mas a gente sabe que era esse crime que estava incorrendo. Então, é importante alertar, mostrar que tem que haver denúncias, que precisa de cuidado com essas pessoas, que tem como resolver, como apaziguar, e que tem profissionais que trabalham nessa área e pessoas que militam. Então, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Vamos, nesse momento, iniciar o nosso debate ouvindo o desembargador, doutor Bartolomeu Bueno. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a vereadora Follin, autora desse projeto de lei, já transformada em lei. Qual o número aqui? 17, 900. Que é extremamente importante para poder divulgar esse tema tão importante que é a alienação parental e, subjacentemente, a guarda compartilhada, que tem também aí uma situação de embricamento entre os dois institutos. Nós, que atuamos no judiciário, temos a oportunidade de acompanhar com muita frequência, não só no primeiro grau, mas também no segundo grau, o número expressivo de situações envolvendo não só questões da guarda compartilhada, como também e principalmente a alienação parental, infelizmente e notadamente da mulher para o homem. Não deveria ser assim, mas é assim que tem ocorrido, por circunstâncias as mais diversas. Não só pela situação de machismo em que nós fomos criados, a forma como sempre foi tratada a relação entre homem e mulher, cônjuge masculino e cônjuge feminino, onde a mulher sempre fica com a guarda unilateral. E, por conta dessa circunstância, é que os juízes também procuram sempre deixar a criança de forma unilateral com a mãe, com a guarda unilateral com a mãe. E o fato dessa guarda ficar normalmente com a mãe gera também e muitas vezes a alienação parental exatamente no seio do local onde a criança está. Ou seja, como a criança está a maior parte do tempo com a genitora, ela tem a oportunidade de fazer, vamos dizer assim, a cabeça do filho em relação ao pai. O pai é sempre aquele que abandonou a casa. O pai é sempre aquele que não trata corretamente o seu filho. O pai é aquele que deixa de prover de forma ampla a manutenção do seu filho, porque normalmente ele já tem um novo casamento e muitas vezes também um novo filho ou mais de um filho, e que tem que dividir aqueles recursos para poder sustentar a família. E uma das maneiras que a mulher arranja para poder forçar, para poder coagir o pai ou o ex-marido é fazendo a alienação parental. É colocando diante do filho que o pai é que não presta, que o pai é que não dá assistência devida, que o pai é que abandonou, enfim, todo aquele arcabouço de circunstâncias que faz com que a criança passe a criar em relação ao pai uma situação de desconforto, uma situação que foi muito bem definida pelo autor, é citado pela vereadora Collins. Aquela situação em que a criança passa a ter em relação ao pai uma situação de mais do que um desconforto, uma situação em que ele acha que o pai não presta, em que ele acha que o pai é uma pessoa ruim, em que ele acha que o pai é uma pessoa que o deixou para ir viver com uma nova família. E isso faz com que a criança tenha sempre, em relação ao pai, uma situação de afastamento, uma situação em que ele não quer mais conviver com o pai, isso caracterizando a chamada alienação parental, que, lamentavelmente, ainda não é crime. E, às vezes, a situação é tão grave que poderia, sim, ser tratado em nível de tipificação penal, de um tipo penal para punir de forma severa aquele que faz alienação parental, porque ele não está apenas penalizando o pai da criança, ele está criando um problema para a criança de natureza psíquica, que vai ter reflexo na sua vida, na sua formação, no seu modo de agir, inclusive, quando ele for pai, quando ele tiver a sua família. Então, vereadora, com essas breves palavras, eu agradeço o convite de V. Exª de ter me trazido aqui. Eu estou resumindo aqui o meu palavreado, a minha palestra, a minha breve e singela palestra, porque sei que muitas pessoas ainda irão falar. Mas teremos a oportunidade de fazer um trabalho conjunto, não só porque eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas agora tive a honra de ser convidado também para diretor da Associação Brasileira Criança Feliz. E já tive a oportunidade de participar do... do sétimo... Nacional... Do sétimo... Não, do sétimo... Do quinto... Do quinto Congresso Internacional, no Rio Grande do Sul, na cidade de... Novo Hamburgo. Muito produtiva. Discussões extremamente salutares, extremamente importantes, para que nós possamos compreender exatamente o que vem a ser a alienação parental e os problemas da guarda compartilhada. Então, muito obrigado, vereadora. Obrigada, senhor, por nos dar a honra de estar conosco aqui, trazendo contribuições tão importantes e tão efetivas, porque esse debate aqui não vai ficar só nesse debate, na verdade, já vem sendo feito um trabalho por esses especialistas que estão aqui e vai fortalecer esse trabalho a partir desse encontro. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre Nápoles. Bom dia a todas e todos. Parabenizar primeiramente a vereadora Michelle Collins, com debates sempre importantes aqui para a nossa cidade, aqui na Câmara dos Vereadores. E cumprimentar a todos e todas também aqui na mesa, em nome da vereadora. Vereadora, é importante a gente tratar desse tema sobre vários prismas. Eu acho que um dos prismas importantes que o doutor Bartolomeu trouxe foi a questão da guarda compartilhada. A guarda compartilhada foi um instituto criado em 2008, 2009, e foi pouco debatido em nossa sociedade e é pouco conhecido também. porque o que é a guarda compartilhada? Ela viabiliza com que haja uma responsabilidade mútua dos pais, do pai, da mãe, dentro de uma relação com aquela criança que acabou de vir à vida. Então, por que a gente destaca a guarda compartilhada? Porque, muitas vezes, quando a gente foca muito na alienação parental, muitas vezes a gente esquece dessa forma de se criar uma criança de forma conjunta. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um aumento do divórcio. A gente tem uma diminuição das uniões estáveis e casamento e tem um aumento do divórcio. Isso mostra, estatisticamente, que as nossas famílias estão sendo desestruturadas ou reestruturadas no outro modelo a partir do entendimento de cada pessoa. Mas há uma mudança. Há uma mudança na configuração da estrutura familiar e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Isso é um fato. Então, não estão sabendo lidar e, a partir disso, praticam alienação parental, praticam outras sortes de violência, praticam abandono, praticam, enfim, todo tipo de violência. Então, é importante a gente observar e também refletir sobre as possibilidades de convívio familiar a partir das várias conformações. Isso é importante, porque, muitas vezes, a mãe solteira, o pai solteiro, não sabe conviver com essa situação. Não sabe. E aí, por um conflito, e, muitas vezes, por um interesse, ou, muitas vezes, para magoar, começam a praticar essa alienação parental. Outra luz que a gente precisa jogar é em relação à falsa acusação de alienação parental. Há também... Não existem ainda dados sobre isso. A gente precisa desenvolver dados, vereador. Acho que é importante a gente provocar as instituições públicas nesse sentido, porque não temos dados. Mas há uma preocupação e, nos tribunais, a gente começa a identificar casos em que as mães... Porque a maior parte, o IBGE aponta que 92% a 98% das guardas das crianças estão com as mães. Porque é uma cultura na nossa sociedade brasileira de, quando há separação, a criança ficar com a mãe. Há uma cultura e isso está dado. E aí, se o filho está com a mãe, normalmente, a alegação de alienação parental vem contra a mãe. Então, normalmente, as agressoras são as mulheres por conta de ter a guarda dessa criança e não querer que o outro seja um homem ou seja uma mulher dentro de uma relação homoafetiva, esse outro não queira estar com essa criança. Então, normalmente, as alegações de alienação parental vêm contra as mães. E aí, o que acontece? Há uma pouca... Não há pesquisa sobre as falsas alegações parentais contra essas mães. Porque, o que acontece? Quando se alega que essa mãe está fazendo alienação parental, muitas vezes você tem um processo de divórcio muito grave, muito tenso, muito tenoso, muitas vezes até um processo de alegação de estupro de vulnerável. Então, em processos de estupro de vulnerável em que você tem o agressor como o pai, por exemplo, o pai, ou o padrasto, enfim, muitas vezes o réu, o cara que está sendo alegado de estuprar aquela criança, ele utiliza a tese da alegação, a tese da alienação parental para tentar se livrar daquela acusação de estupro. Tem esse outro lado também. Mas, não há pesquisa sobre qual o volume disso. Cientificamente, a gente não tem como entender qual o tamanho do problema, por isso que é importante esse debate, para a gente começar a fazer pesquisa, por exemplo, no TJPE sobre isso. Quantos casos de alegação de alienação parental existe no TJPE? Quantos casos de alegação de estupro têm dentro de processo de alienação parental? Esses são dados relevantes, vereadora, para a gente começar a entender melhor esse problema que ele tem várias faces. E o centro do problema é, com certeza, essa desestruturação familiar ou reestruturação familiar, enfim, o volume maior de divórcio que se tem no Brasil e que você acaba gerando esses conflitos. Mas, para o lado do... Se a gente tem um problema, a gente também tem soluções. Eu acho que é sempre bom a gente pensar em soluções. Quando eu estava na gerência da criança, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu tive o prazer de criar um programa, junto com a equipe lá, que é o programa Geração Afeto. E eu acho que esse é o grande detalhe, vereadora, que é importante a gente discutir com a sociedade em relação a esse tema. Precisamos investir no afeto familiar. Porque o afeto familiar é a chave, pelo menos é o que me aparenta, depois de fazer mais de 45 oficinas lá nas comunidades, com as mães, pais, o afeto familiar é a chave para o sucesso de uma sociedade. Então, quanto maior houver o carinho, o amor, o interesse dos pais em relação à vida daquela criança, que muitas vezes é um desinteresse, realmente, a pessoa não se interessa, ela negligencia realmente e não está nem aí para aquela criança. Aquela pergunta clássica, vereadora, você vai sair com quem, volta com quem, vai dormir aonde? Parece que isso se perdeu. Não sei por que, aí a sociologia pode explicar, mas isso tem diminuído esse interesse pela vida da criança e isso gera uma diminuição do afeto familiar e me parece que a alienação parental é o final da história ali. O divórcio e a consequente alienação parental é o final de uma história de falta de afeto familiar, de respeito entre homem e mulher, entre homem e homem, mulher e mulher, respeito entre as pessoas que estão casadas. Então, essa falta de respeito, essa falta de consideração, de carinho e afeto tem desembocado nessa realidade de uma grande desestruturação e de uma grande violência que é praticada por várias formas. Então, o geração afeto, acho que o Edu pode falar até melhor que está à frente hoje disso, mas ele aponta como uma solução importante. O poder público precisa investir mais no afeto familiar e políticas para a construção do afeto familiar, porque afeto se ensina. Olha que coisa interessante. Afeto não é só uma coisa que nasce, você aprende a amar. Isso é uma coisa interessante de a gente observar. Você aprende a amar. Nas oficinas, a partir do momento que a gente debatia com as mães grávidas e a gente mostrava a importância do cuidado, de alisar a barriguinha, de conversar com a criança, de ter atenção em como ela dorme, ter a preocupação de ela rotar antes de colocar para dormir, coisas simples. Isso começou a se desenvolver um afeto familiar. Então, você se preocupar de colocar a criança para rotar antes de dormir, começa a gerar um afeto, uma ligação humanística entre esses dois seres humanos que promovem a não violência. E a não violência de todas as ordens. Uma delas é a alienação parental. Porque a alienação parental, se você for ver, é um ato de egoísmo puro. Você vê que é um ato em que a pessoa, seja o homem, a mulher, o avô, a avó, como a vereadora falou muito bem, a alienação parental pode ser espraiada entre todos os entes familiares, é um ato em que a pessoa acha que só ela tem a propriedade do amor, a posse do amor, a propriedade do amor, ela acha que ela é a única dona do amor, e aí, ela, num ato egoísta, ela limita o amor alheio àquele indivíduo tão pequeno que precisa de afeto. Nós, seres humanos, temos uma característica diferente. Somos mamíferos, somos mamíferos, tem vários seres seres vivos, várias espécies de animais, nós somos animais racionais, mamíferos. Nós somos os mamíferos que mais dependem do afeto para a sobrevivência. Não é o afeto para acalentar o coração, não, é o afeto para a sobrevivência. Se não tivermos afeto, nós nos desconstruímos mentalmente. e essa desconstrução leva o quê? À violência. Você vê, quando faz, já tive a oportunidade de fazer algumas ações nas unidades dos adolescentes, de internação dos adolescentes, e você vê que o problema ali é falta de afeto familiar. Você vê ali que o problema, o cerne ali é a falta do afeto familiar. É o pai que abandonou a criança, a mãe que abandonou a criança, que foi estuprada aquela criança pelo pai ou pela mãe. Enfim, é uma desconstrução total que gera como consequência a violência. Então, esse momento que a gente está tendo aqui, vereador, acho que é super oportuno para, primeiro, a gente provocar as instâncias dos poderes que aqui estão presentes para gerar dados sobre o que a gente está debatendo. Não temos esse dado, pelo menos aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, o TJPE tem dados sobre isso. se tiver, pelo menos a sociedade precisa conhecer mais. Eu não conheço. Então, é importante a gente gerar dados dos tribunais, é importante a gente gerar dados do Poder Executivo em relação a quais são essas políticas de investimento do afeto que existem. E do Poder Legislativo, quais são essas leis, essas normas e como é que está a fiscalização em relação à política pública de investimento do afeto familiar. Eu acho que isso é importante para além de a gente ir para as escolas, a Secretaria de Desenvolvimento Social da Ana Rita tem feito isso muito bem, de debater nas escolas a importância do afeto familiar, a importância da construção dos vínculos familiares, seja em qual estruturação familiar seja, mas o que importa é que a gente precisa de mais amor nesse mundo e de mais empatia. a falta de empatia com o outro gera toda sorte de violência e a lei na ação parental é mais uma delas. Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade, vereadora, estou sempre à disposição, vou deixar meu Instagram para quem quiser se comunicar, trocar uma ideia, eu acho que é super importante a gente trocar uma ideia pós audiência pública, meu Instagram, arroba Alexandre Nápoles, e estou à disposição para a gente continuar o debate. Obrigada. Muito bem, professor, por contribuir com o nosso debate, com o tema, com dados tão relevantes e essas provocações que o senhor faz, com certeza, vão ser levadas em consideração aqui nos nossos encaminhamentos. Muito importante, a gente saber não só o problema, mas também refletir sobre a origem do problema. Vamos ouvir o doutor Flávio Fontes. Bom dia, eu queria saudar a mesa na pessoa de dois cidadãos que admiro demais, a vereadora Michelle Collins, que, ainda bem que eu estou sentado junto dela, porque depois que ela foi morar na Inglaterra, foi fazer um curso na Inglaterra de uma semana, o sotaque está diferente aqui, está difícil, entendeu? Esse sotaque britânico, se fosse americano, e doutor Bartolomeu, que eu acho que nem ele sabe quantas entidades ele preside. Se perguntar quantas entidades o embarrador Bartolomeu preside no Brasil todo, ele não sabe, porque ele realmente é o nosso porta-voz, é uma liderança, é o que nos representa, é o que diz realmente, o que todos nós, nos judiciários, gostaríamos de dizer, e muitas vezes nem podemos. Então, o embarrador, o senhor tem o seu ver com essa missão na Terra, está certo? João e todos os outros. Não, na verdade, só saudar dizer que a gente tem uma equipe de técnicos aqui do tribunal de primeira linha, de primeiro mundo, são técnicas que podem facilmente levantar essa questão, e, para mim, uma das coisas que eu nunca quis atuar no direito de família, é porque o direito de família, a lei, ela não consegue penetrar na alma do ser humano. Eu não posso dizer para um casal assim, passem a se amar, deles se amarem. Isso me frustrava, me frustrou muito, então, eu não vou para o direito de família, porque me frustrava muito, eu não podia falar para uma criança, seja feliz, seja viva como cidadão de bem, então, isso me deixou muito, muito angustiado. Essa questão é gravíssima, sempre existiu, é como o bullying, sempre existiu, bullying sempre existiu, apenas a gente está nominando, que o direito tem muita dificuldade, e eu concordo com o embarrador Bartolomeu, a gente tem penas, com tantas situações que são besteiras, a gente tem uma que é molestar a baleia, cetácea, é um crime, três anos, se eu tocar em uma baleia, se eu estressar em uma baleia, eu posso levar três anos de pena, e se eu praticar uma situação de agressão moral, tal, para uma criança dessa, que como foi dito, isso vai muitas vezes desencadear todo o futuro da pessoa, e às vezes são vários filhos, então aquela alienação, aquela relação é recíproca, às vezes, e tal, cruzada, é uma coisa que nos deixa muito preocupados, muito preocupados, mas como foi dito aqui, a gente está vivendo um período em que o ser humano está cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista, e eu acho que o tribunal tem, a nossa equipe tem condição de, assim, com o trabalho focado de fazer os primeiros levantamentos, talvez junto com a universidade, só agradecer e dizer que estamos à disposição. o senhor Eduardo, Eduardo, Paissan, não é? Paissan, Paissan, está com a palavra, gerente da criança, do adolescente, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Drogas e Juventude do Recife. Esse nome dessa secretaria foi eu que criei, e agora iam reduzir nessa nova reforma administrativa, eu disse, não, deixa grande mesmo, para ficar lá a juventude e a política de drogas, mas tem hora que nem a gente mesmo consegue falar. Bom dia a todos e a todas, em nome da secretária Ana Rita Suassuna, agradeço o convite da vereadora Michelle Collins para participar dessa audiência pública, e também gostaria de elogiar a iniciativa por essa lei de criação da Semana Municipal de Conscientização e Combate à Alienação Parental, para que realmente a sociedade possa, não só os poderes públicos, mas a sociedade como um todo possa conhecer e dialogar sobre essa temática. Eu considero, sobretudo, que, conforme o nosso excelentíssimo juiz, doutor Flávio, aqui colocou, como a lei por si só não muda a realidade, o que ela pode trazer de uma contribuição rica é uma mudança de cultura. E, a partir disso, eu queria ressaltar a nossa Constituição de 88, no seu artigo 227, coloca, estabelece o princípio da prioridade absoluta para crianças, adolescentes e jovens. Então, isso ainda não é uma realidade no nosso país, mas precisa ser tomado como uma realidade, pois é justamente dessa forma que a gente vai modificar as novas gerações por diante. Então, tratar nossas crianças e adolescentes como prioridade absoluta, como diz esse mesmo dispositivo, colocando-nos a salvo de qualquer forma de violência. E violência não é só violência física, é violência psicológica, é omissão, é negligência. Então, quando quem é responsável pela criança pratica contra o outro cuidador a chamada alienação parental, está prejudicando o desenvolvimento dos seus filhos. então, é muito importante a gente... A nossa cultura, infelizmente, é... A violência é muito naturalizada, então, às vezes, a gente não dá atenção devida aos conflitos serem trabalhados de uma outra forma. Os conflitos existem entre o casal, entre o casal que se separou, mas o que a gente precisa saber é que a gente sempre diz pai e mãe vai ser para sempre. Então, a não ser que sejam destituídos do poder e aí haja adoção, aí vai formar um novo vínculo. Mas, é importante ter essa consciência porque cada figura vai ser importante para construir com base nesse afeto esse ser humano que está ali no seu desenvolvimento e aí também a partir do que acompanhando aqui o Alexandre Nápoles trouxe, uma importante contribuição que deu lá na gerência da criança e do adolescente, a construção, junto com a equipe, desse projeto chamado Geração Afeto é trabalhar a partir da primeira infância, que a gente costuma dizer que a primeira infância vai até os seis anos. e até os três anos é uma fase importantíssima do desenvolvimento onde, como ele falou, até a parte do nosso cérebro, toda a nossa vida adulta está sendo construída ali e o afeto tem um papel importantíssimo. A gente se constitui enquanto ser humano a partir disso. Então, esse cuidado ser prestado, ser ensinado, ser compartilhado, e aí o que o estatuto também diz é que é dever não só da família, mas da sociedade como um todo, do poder público. Então, todos e todas somos responsáveis. Às vezes, a gente acha assim, ah, não é comigo, não. Mas é, todos somos responsáveis, mesmo que não seja a minha criança, mas a gente tem algo, a gente não deve se omitir diante de uma situação de negligência. E eu acredito que também é importante não só um olhar de culpabilização dessas famílias ou de criminalização, mas muito mais de educação ou de reeducação ou de formação de uma nova cultura, de uma cultura de paz, de diálogo. E aí a gente constrói uma sociedade bem mais, eu diria, coesa, com paz, e que todos nós esperamos. Saber lidar com as diferenças. Eu posso não concordar, mas eu não preciso praticar violência nem gritar com ninguém por causa disso. Então, nós lá na gerência desenvolvemos várias oficinas, ações e tudo mais, e o nosso grande papel é de articulação. Afinal, no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, ninguém constrói nada sozinho. Então, é importante estarmos todas aqui juntos, nessa caminhada, e nos colocamos à disposição, ficamos lá no sexto andar da prefeitura para continuar trabalhando em conjunto em prol de nossas crianças e adolescentes no município do Recife. Obrigado. Obrigada. Gostaria de registrar a presença também da senhora Marcela Pedrosa, que é psicóloga do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Também a Soraya Benjamin, que é pedagoga da Secretaria de Desenvolvimento Social de Direitos Humanos e Juventude e Política de Drogas. A senhora Kelly Rodrigues, que é chefe de gabinete do deputado pastor Cleiton Collins, que representa ele aqui nesse ato. Também a Ana Cristina Araújo da Associação Pernambucana de Terapia Familiar. A Helena Maria Ribeiro, psicóloga do CAP. A Silvana Nicodemos, psicóloga do NAF, do Ministério Público de Pernambuco. A Silvana está onde? Ah, que bom. A Bárbara Monte, que é psicóloga também do CAP. A Bárbara Monte. Está ali, está ali. Também a senhora Márcia Vale, que é presidente da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas Evangelicas e também da Sociedade Assistencial Sara Vida, também que está nos dando a honra. E também tem aqui psicóloga Solange, com um grupo também da Secretaria da Executiva de Drogas. Sim, assistente social, perdão. Psicóloga, não, assistente social. Muito bem. Então, vamos ouvir nesse momento a senhora Edinalda Barbosa, assistente social do Centro de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, saudar a mesa e os demais presentes. A gente está aqui aproveitando esse momento para discutir, refletir, conforme a vereadora disse, refletir sobre o problema e conhecer as origens. Eu acrescentaria também a necessidade de a gente divulgar para a gente conhecer o fenômeno, para a gente lutar contra alguma coisa a gente precisa conhecer. Se a gente não conhece, a gente vai lutar contra o quê? Então, fazendo parte do CAP, Centro de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça, há 24 anos, por tempinho, não é? Muito bem. Então, assim, a gente tem alguma experiência a respeito desses casos de alienação que nem sempre vem na forma de um processo de alienação parental, de acordo com a lei 12.318, mas em processos de guarda, de regulamentação de visitas, de pensão alimentícia, de divórcio, enfim, todos os processos que correm nas varas de família, para as quais nós técnicos somos solicitados, determinados pela autoridade judiciária, a realização de perícias, de estudos psicossociais. Então, nesses estudos, nós vamos identificar, vamos conhecer a família, ambos os lados, a família paterna, a família materna, muitas vezes, quando a gente chega na residência, a gente está do lado de quem? Então, a criança é o nosso foco. A igualdade que a criança tem, está lá preconizada em nossa Carta Magna, você citou o artigo, o direito à convivência familiar. Então, esse direito está sendo negado, minha gente. A partir do momento que uma criança entra num processo desse de desqualificação do seu genitor ou genitora, eu quero aqui acrescentar também que a gente está vendo muito o caso inverso. Também, da mãe contra o pai, sim, a grande maioria, pelas razões que a gente já sabe, a grande maioria das mulheres ainda ficam com a guarda dos filhos, pós-separação, mas os pais também estão praticando. E os avós também, que figuram em terceiro lugar. com base em levantamentos que temos feito, não são pesquisas científicas, porque a necessidade realmente existe, a gente sabe, a gente reconhece. Só que o volume é muito grande e, para a gente sistematizar o conhecimento, a gente precisa de outras questões. Mas, assim, no nosso trabalho técnico, nós vamos identificando no dia a dia, justamente quando estamos nos deparando no contato com essas famílias, a partir até da leitura, o trabalho inicial nosso é a leitura dos autos e, muitas vezes, a gente já vai identificando, eu já vi isso. Essa história se repete. E, como o colega colocou ali, a questão das falsas acusações é a forma mais grave de alienação parental, as falsas acusações de abuso sexual. Eu, acho que vim para cá, acabei de entregar uma perícia que fiz em que há anos que essa criança vive no sistema de justiça e foi completamente alienada, inclusive com a queixa de abuso sexual praticado por seu pai e que, realmente, os danos já foram causados. Infelizmente, mas a gente precisa falar, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa levar a informação. Então, o nosso trabalho do CAP não se restringe apenas à questão pericial, mas a gente também tem uma preocupação com a forma de a educação nessa área. Então, há alguns anos atrás, participamos da criação de um material educativo, inclusive trouxemos para a vereadora, uma cartilha sobre alienação parental. Então, assim, a gente coloca lá, quem quiser acessar, foi através da Alep, acho que o pastor tomou conhecimento, estava presente no lançamento da cartilha e tudo, e é um mecanismo, é uma forma que a gente tem de lutar contra esse fenômeno. Não é só isso, acho que tem muita coisa, que a gente tem muitos aspectos que precisam ser vistos, até mesmo a questão de chegar à justiça. Por que não um trabalho de prevenção, como foi colocado aqui, para evitar que essa família chegue a esse extremo, a querer? Aí entra a questão da falta do afeto. a querer, por questões pessoais, por questões de frustrações pessoais, vitimizar aquele filho, usar aquele filho, aquela filha, para justificar os seus sentimentos, muitas vezes, confusos, e vem a questão de quem é pai, uma vez pai, sempre pai, uma vez mãe, sempre mãe, a não ser, claro, que chegue a um extremo. Eu posso lhe dizer que eu, em 24 anos de tribunal, já trabalhei em um processo de suspensão da autoridade parental. Então, assim, não é coisa comum. Mas, que a alienação parental é comum, é, é muito mais do que se pensa. Sempre existiu. Então, o que é que nós, profissionais, podemos fazer? Procurar meios de combater. Por exemplo, há uma questão, onde a gente acompanha, onde a gente trabalha, que é os casos em que os pais ou as mães que estão impedidos de ver esses filhos, eles são encaminhados para o setor competente, que é o nosso. Então, em uma sala, uma vez por semana, conforme determinação judicial, esse pai ou essa mãe tem contato com algumas horas com esse filho. Veja bem. E há casos que já vai em anos. a minha preocupação enquanto profissional, inclusive, eu estou, na próxima semana, vou divulgar, vai ser lançado na revista interna do Tribunal, um artigo meu, onde eu falo dessa questão de necessidade de ampliação desse espaço. Ah, é uma medida paliativa. É, mas é melhor do que nada, minha gente. É melhor do que uma criança ficar três anos dentro de um único dia, duas horas apenas para ver esse pai. para ter contato com esse pai. Enquanto isso, a alienação lá fora tem outros tantos dias e horas. Então, eu trago, inclusive, como proposta para a mesa, para o pessoal dos Direitos Humanos, doutor Bartolomeu, o que é que a gente pode fazer nesse sentido. O que a gente... A união de esforços. Então, eu até registrei aqui uma coisa que a gente sente falta quando a gente vai fazer o trabalho pericial, é a articulação da rede de atendimento à criança e adolescente, porque me parece que o foco é muito na questão da criança em situação de risco. Não estou dizendo que não deve, porque é claro que tem que ter atenção, mas a criança que está dentro de uma família, digamos, normal, ela está sendo vítima também, minha gente. ela também está sendo vitimizada por não poder conviver com aquele pai, por não poder conviver com aquela mãe e com respectivas famílias, porque a alienação parental ela se estende às famílias. Então, essa moça, que eu acabei de entregar o relatório, há anos, sem ver o pai, sem ver a mãe, a família paterna. Os danos, sabe-se lá, Deus, que já foram implantados. Então, é uma proposta minha, eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas seria interessante que a gente estivesse dentro do tribunal, sei lá, em qualquer outro lugar, sabe, claro, dentro da rede pública, em que houvesse essa oportunidade, essa ampliação desse espaço para que esses filhos pudessem estar com mais tempo, mais à vontade, porque sempre que acontece esse tipo de encontro são monitorados. Então, você está ali duas horas com o seu filho durante uma semana e são monitorados pelas nossas colegas psicólogas, que é esse encontro. Então, é uma demanda que eu acho que a gente precisava, sabe, vejo até como uma questão de política pública mesmo, associando a questão das oficinas de parentalidade criadas pelo CNJ. se alguém tiver interesse, quiser conhecer, é só entrar no site do CNJ e aí a gente vai ver o quão importante e poderia ser associar esse espaço de convivência que houvesse também esse trabalho das oficinas de parentalidade, porque, inclusive, essas oficinas iam evitar muitos processos que entram na justiça. Era prevenção, uma forma de prevenção. essa contribuição que eu tenho que dar, eu realmente, é um tema para mim muito instigante, inclusive, acredito que essa lei, vereadora, foi decorrente daquela primeira audiência que a gente teve aqui discutindo esse tema e tal, então, assim, também, parabenizar a vereadora por essa iniciativa e que a gente precisa realmente dar, eu acho que a gente precisa focar mais. E a articulação, voltando a falar, eu sinto também, a questão dos conselhos tutelares. Tem algum conselheiro tutelar aqui? Então, acho que... Já diz tudo, né? E o IML, viu? Nós também precisamos trabalhar articulados com o IML, por quê? Como foi falado, a questão da acusação do abuso, então, a criança é encaminhada para o IML e chega lá. Bom, tem uma mãe, ou um pai que vem trazendo uma aversão. Eu já peguei, já trabalhei em casa já há anos atrás, em que a menina tinha um sério problema de prisão de ventre e tinha fissuras anais, sim. Então, se você chega com uma história de que aquele pai abusou sexualmente daquela filha, de repente, pode tomar um vulto e ter um respaldo. Não, está aqui, olha. Então, assim, eu penso nisso, sabe? Isso me inquieta muito, essa falta de articulação dos profissionais que trabalham com a infância e juventude. No caso, nós lá, especificamente, não trabalhamos com vara de infância e juventude, mas com as varas de família, mas o pessoal da vara de infância e juventude, que, inclusive, está aqui presente, as colegas, também acompanham casos desse tipo. Então, eu insisto na questão da articulação com todos, todos os pessoal da GPCA também, porque, quando você vem para a justiça, você vem trazer a sua verdade, nem sempre o aparente. Quando a gente começa a desvendar, a gente vai para trás e a gente vai ampliar esse estudo e vai ver que nem sempre aquilo que é dito. Aí, muitas vezes, ah, porque eu tenho tantos B.O. E, sim, o B.O., não quer dizer que, de fato, aconteceu. Não é isso? Então, assim, encerro aqui minhas palavras, porque, se eu for falar mesmo, eu vou passar o dia todo, porque, realmente, tem muito o que ser falado. Mas eu acho que a gente precisa de ação. A gente precisa de ação. A gente precisa agir. A gente precisa articular. Então, acho que eu dou meu recado. Só tirando uma dúvida aqui, que eu sei que vai ter a hora das perguntas, mas, para não passar, essa questão das oficinas de parentalidade que você falou, ela já existe uma lei que tem essas oficinas ou é uma criada pelo tribunal? Não. O Conselho Nacional de Justiça, ele criou, através de uma equipe de São Paulo, trouxe a ideia e o conselho... Recomenda, né? Ele recomenda. Recomenda. Não é uma... Não é lei, não é obrigatório, mas a gente vê a necessidade. Se cada um tiver a curiosidade de entrar e vou lá ver o que é a oficina de parentalidade, é uma maravilha, minha gente. É um instrumento que a gente não devia prescindir disso para trabalhar com famílias, especialmente famílias em situação de separação conjugal. Nunca pode, não deveria, não deveria, as questões da conjugalidade serem, influenciarem as questões da parentalidade. Ah, ele me deixou, ela me deixou, sim, deixou o casal, deixou o filho, aí já estás entrando na outra seara. Muito bem. Vamos ouvir também a senhora Patrícia Barbosa, que ela é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da UAB. Eu gostaria, só antes de passar a palavra, dizer que Silvana também, apesar de você não estar aqui na mesa, mas gostaria muito também de ouvir a sua fala pelo trabalho que vocês têm feito ali no Ministério Público. Depois. Obrigada. Bom dia, agradeço o convite da vereadora Michelle. E, sobre, bem aqui, mesmo doente, vou falar pouco, porque a garganta hoje amanheceu prejudicada, mas é um tema superimportante. Obrigada. E a comissão, ela está vendo, está formatando algumas palestras para ser divulgada nas escolas com as mães, com os adolescentes, para que eles possam identificar quando realmente existir a alienação parental, para que não seja envolvido pelos pais ou pelas mães com situações que eles falam de forma tão verdadeira que eles acreditam. Então, eles interferem na formação psicológica, naquela idealização do pai e da mãe, destruindo tudo isso. então, o que a gente vem observando, eu também atuo muito na área de família, e o que eu venho observando também é que, na hora do divórcio, regulamentação de visita, como bem falou a doutora Ednalda, tudo eles agora colocam alienação parental, tudo. Eles não têm ideia de como isso é prejudicial. então, se a mãe esqueceu realmente de avisar que tinha um médico ou alguma coisa assim, ele já manda um zap dizendo que está praticando alienação parental. E eu venho observando isso em vários casos. Então, tudo eles estão usando como desculpa. Ah, você não informou que mudou a medicação? Tudo. Então, não é só isso, é muito mais. e o que eu observo também é que, às vezes, casamentos falidos, eles existem alienação parental. Por saber, não é só quando eles se divorciam, desculpe, não é só quando eles se divorciam, é quando tem aquele casamento falido que a mãe ou o pai já sabe e continuam e, mesmo assim, eles destroem a imagem do pai. cai viajou, aí fica dizendo que já abandonou a gente pelo trabalho, deve estar com outra mulher. Então, assim, na vigência do casamento. E quando existe o divórcio, logo após de toda essa alienação parental dentro do casamento falido, ele já vem muito mais forte quando tem o divórcio. Então, é uma preocupação muito grande porque isso interfere na vida, no resto da vida, as pessoas. Tem alguns documentários como A Morte Inventada que você fica assim, chocada quando você vê o prejuízo lá na frente. É na vida, é no relacionamento, com amigos, familiares, com o casamento em si deles, o próximo, também tem todo esse envolvimento. Então, assim, todos os nossos colegas falaram tão bem, a minha OAB está à disposição para todos vocês e eu também precisando, estamos aqui para a gente trabalhar realmente esse fenômeno e evitar o máximo, porque eu venho estudando há algum tempo e estou observando que cada dia ele está feito pólvora, está muito forte. E, às vezes, a pessoa não tem nem como lidar, não sabe lidar com a situação. então, a gente tem que estar preparado realmente, como bem falou Eduardo, doutor Flávio, o amor, a gente tem que ver que é o nosso filho, nossa filha, a gente não pode causar um dano irreversível, muitas vezes. vamos agradecer a todos aqui e bom dia. Obrigada. A senhora Lúcia, presidente da Associação Pernambucana de Terapia Familiar. Bom dia a todos. Também estou como ela, meio rouquinha, mas queria agradecer muitíssimo o convite feito a nós. Para a gente, é uma honra estar aqui, fazer parte dessa mesa, super sentindo-me privilegiada por tantas pessoas que falaram antes de mim, até por facilitarem um pouco para a gente a fala posterior e também por tudo que foi colocado, que eu compactuo e eu gostaria de falar para vocês em nome da APTF, que é a Associação Pernambucana de Terapia de Família, que faz parte de uma rede muito maior de famílias chamada Abratef, que é a Associação Brasileira de Terapia de Família, que atualmente no Brasil tem 13 regionais. Então, somos uma entidade sem fins lucrativos, não somos como Conselhos de Psicologia, nem de OAB, como órgão punitivo, em algum desse sentido, somos uma entidade, uma associação, onde as pessoas que trabalham ou têm interesse em trabalhar com família fazem parte. e temos categorias de associados diferentes, os titulares, que são pessoas que fazem, de fato, cursos de formação em Terapia de Família para atuarem como Terapeutas de Família, como é o meu caso, que já venho fazendo isso há 30 aninhos da minha vida. A Terapia Familiar, para mim, é a minha cachaça, se a gente puder falar. Eu amo demais trabalhar com famílias e com casais. Isso me dá uma energização diária no consultório de ver tantas pessoas precisando de ajuda, mas, ao mesmo tempo, tantas pessoas sendo ajudadas. E ser um instrumento disso na vida das pessoas, gente, é uma felicidade indescritível, é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. Você saber que você pode contribuir de alguma forma para ajudar as pessoas nos seus sofrimentos. Então, a Terapia de Família, aqui em Pernambuco, tem essa associação. No Nordeste, somos apenas três, Pernambuco, Bahia e Fortaleza, no momento. Mas, no Brasil, como eu falei, temos 13. Então, é uma rede de uma família muito maior. E o que é que eu trago para vocês um pouco da contribuição? Como consultório, atendendo famílias e casais dentro dessa situação, dessa realidade da terapia familiar e conjugal, a gente vê muito frequente essa questão da alienação parental. Tanto do ponto de vista dos casos onde existem divórcios, como a colega que falou, às vezes não é nem dentro do divórcio, dentro da própria família. Porque, a partir do momento que a gente tem um filho, uma filha, e a gente desqualifica o genitor na frente dela por conta de algumas brigas, por conta de alguns conflitos que, muitas vezes, e eu arriscaria até a dizer que, na maioria das vezes, não se trata de brigas sobre a criança, mas de brigas do casal, sobre questões mal resolvidas entre eles, então, a gente gera síndromes como essa, que também podem ser praticadas não apenas pelas mulheres, apesar de todo esse contexto que já foi falado, mas também por homens, por pais, por avós, por tios, por quem quer que seja. Então, qualquer pessoa que tenha influência sobre a criança que faz esse tipo de denúncia, na maioria, obviamente, falsa, sobre a outra pessoa. Então, eu gosto muito de destacar o seguinte, que a maioria das brigas aparentemente sobre os filhos, na realidade, são brigas de marido e mulher mal resolvidas, roupas sujas muito mal lavadas e que fica aí o resquício. Então, é muito interessante a gente ouvir isso e a gente escutar, sempre pensando dentro de uma visão sistêmica, não existe um vilão, não existe um culpado, todos somos vilões e culpados, todos temos a nossa co-participação, sim, nesse problema. Seja até do ponto de vista de não fazer nada sobre isso, não fazer nada também significa fazer ou não fazer. Então, eu vejo, nós vemos muito no consultório as consequências nefastas que já foram faladas aqui com relação a essas brigas dos pais e essa consequência que a gente está focando aqui, obviamente, mais na criança, por se tratar de um ser, obviamente, também mais indefeso, é uma consequência que não é só para a criança, é uma consequência para o genitor, que é o parente alienado, é uma consequência para as famílias que ficam afastadas de seus netos, de seus sobrinhos, de seus irmãos, de seus irmãos, de padrastos, de madrastas, seja o que for. e, na APTEF, a gente tem como objetivo, dentre, obviamente, tratar essas famílias, tratar os casais, atendendo em terapia de família, em terapia de casal, também, a prevenção. Então, nós temos mais e mais interesse, inclusive, a psicologia está surgindo aí num ramo muito interessante, que se chama psicologia positiva, que ela foca não necessariamente e só em tratar os problemas, porque é fato já, e as pesquisas indicam que mais importante do que a gente tratar problemas é a gente buscar a solução desses problemas, é a gente focar no bem-estar subjetivo. Os psiquiatras estão também reconhecendo isso, que não adianta dar uma medicação para uma pessoa se a gente não desenvolve em paralelo a isso, intervenções positivas para que essa pessoa aumente o seu bem-estar, porque você pode ficar a vida toda tomando um remédio e não se sentir feliz. Você tem que desenvolver ações, e nisso a gente compactua com todos que falaram aqui. Não adianta só falar do problema, nós temos que pensar em como promover ações de bem-estar e de aumento de bem-estar subjetivo para todos os envolvidos. Então, lá na APTF, nós tratamos as famílias e os casais, nós também temos um espaço onde a gente faz capacitações, formações, jornadas, simpósios, supervisões. Nós fazemos parte da APRATEF, que também promove cursos nesse sentido, o congresso que acontece a cada dois anos de terapia de família, onde temas como esse também são levados para lá. E nós temos como objetivo, então, esse cuidado com a família. acho importante também a gente diferenciar entre alienação parental e medidas protetivas. Apesar de eu não ser da área jurídica, mas existe uma diferença, gente, entre a gente proteger uma criança de um pai, de uma mãe que está fazendo mal a ela e a gente fazer alienação parental. Eu não sei se deu para entender, mas uma coisa é você focar no bem-estar da criança e, ao perceber que tem alguém fazendo mal para ela, seja qual for a violência, você ir em defesa dessa criança. Isso seria, no meu entender leigo e humilde, uma prática de proteção para essa criança, porque a gente está tratando de fazer com que ela não se submeta a algum tipo de violência e a protegê-la. No caso da alienação parental, o foco não é a criança, não é nunca a criança. O foco é o pai, é a mãe de quem eu estou com raiva, de quem eu estou com mágoa, de quem eu não quero ver. Então, eu volto a falar mais uma vez que eu acho que o foco na alienação parental, apesar da vítima maior ser a criança, não tem a ver com tratar-se de proteger essa criança de forma alguma. Porque, se a gente pensasse um minuto sequer de que é a criança que está sendo prejudicada, aquele serzinho que a gente ama e que tem a função de proteger, jamais a gente faria isso com ela. E, gente, as consequências para isso, que todos já falaram aqui, eu queria só falar o seguinte, que existem consequências emocionais, existem consequências traumáticas, porque isso não é um trauma pequeno, é um trauma muito grande para a criança. E, quanto mais jovem a criança, mais difícil a gente tratar depois. Por quê? Porque a criança, quando ela é pequenininha, ela não está, da mesma forma que o organismo não está todo pronto, ela não está com a cognição pronta para entender a nível intelectual que está acontecendo com ela, ela não está pronta emocionalmente para sentir e saber e identificar seus sentimentos, então a criança, quanto menor, mais influenciável e quanto mais influenciável, mais perigoso. Agora, uma coisa superinteressante e eu queria que vocês saíssem daqui com essa dica, se vocês puderem não esquecer disso. Ao contrário do que o pai ou a mãe que pratica alienação parental achar que, ao fazer isso, a criança vai ficar contra o outro, que é o alienado, ao contrário do que a gente pensar que aquela criança vai se afastar daquela pessoa, isso é uma medida temporária, porque, a partir do momento que a criança percebe, que o adolescente percebe que aquilo é mentira, que aquilo é falso, gente, adivinha quem fica mais prejudicado com tudo isso? é quem faz, porque tudo que a gente faz volta para a gente, é a lei da ação e reação, consequência, o que a gente faz de mal volta para a gente, então, a gente tem também lá no espaço da APTF, na verdade, é um espaço compartilhado até com o meu consultório, porque, onde está a presidente está a APTF, porque a gente não tem uma sede própria, então, a gente tem uma clínica social, onde a gente atende crianças, adolescentes, individuais, família, casal, a nível, a preço simbólico, então, nós temos sessões de terapia breve, de 10 a 12 sessões, essas pessoas podem ser encaminhadas por todos vocês, nós temos uma pessoa responsável pela clínica social no momento, e tem uma pessoa lá que lida muito também com esses casos de mediação familiar, porque a terapia familiar, só para vocês entenderem, diferente de uma terapia individual, o foco dela é no relacionamento, quando a gente vai para uma terapia individual, a gente vai para a gente falar de nós individualmente, não é dos nossos problemas, do nosso autoconhecimento, não que isso não aconteça em uma familiar e conjugal, mas o foco é o casal e a família, diferente do individual, e aí, pelo foco ser o casal e a família, obviamente, a gente tem que ter uma formação em atender casais e famílias. Aqui em Pernambuco, atualmente, nós temos um curso de formação em terapia familiar, que é na Exuda, na faculdade Exuda. Nós tínhamos o Exuda Federal, que, no momento, infelizmente, a gente está sem ter o curso, inclusive, isso é um problema, não sei se pode ser levado aqui, mas estamos sem o curso porque não temos quem possa coordenar o curso, que tem que ser uma pessoa de lá, da universidade, para fazer isso. Graças a Deus, a Virginia Buarque, que viria para cá hoje, que não pôde vir, que veio da outra vez, ela coordena ainda a clínica social da Federal, porque ainda existe esse serviço, graças a Deus, de atendimento às famílias carentes que não têm uma oportunidade de fazer isso. bom, então, eu queria deixar aí essa contribuição para vocês, dizer que, realmente, a gente tem que tomar cuidado porque o alienador, o mal forda para ele mesmo, e dizer para vocês que a gente está à disposição. Queria também passar para os meus colegas aqui da mesa, quem quiser, os contatos da APTF, que é a Associação Pernambucana de Terapia de Família, nós temos blog, site, todas as coisas de mídia, inclusive Instagram agora, estamos entrando na modernidade. E aí também o telefone da gente, está bom? Para quem tiver interesse. Eu vou passar só para vocês o site, que é aptf.com.br para quem quiser ter interesse. Todos os nossos eventos estão sempre lá e estamos à disposição. Obrigada. Obrigada. Passamos a palavra agora para o doutor João Passos, que é diretor da Associação Brasileira Criança Feliz de Pernambuco. Bom dia. Gostaria de saudar todos os presentes, de saudar os membros da mesa, agradecer o convite à vereadora missionária Michelle Collins, agradecer ao desembargador Bartolomeu Bueno por ter, juntamente com o desembargador Alfredo Jambo e o desembargador Valdemir Tavares, representado o Tribunal de Justiça do Pernambuco no Congresso Internacional de Combate à Alienação Parental, que realizamos o ano passado no Rio Grande do Sul. e também eu gostaria de parabenizar cada membro que está aqui na mesa pelo seu trabalho, pela sua contribuição, cada um em sua área, em sua esfera de atuação. Eu sei que vocês têm contribuído de forma significativa para esse grande problema que nós temos enfrentado, que é a questão da alienação parental. Então, parabéns a cada um de vocês. A ABCF, ela vem surgir, ela vai surgir no Rio Grande do Sul e, ao longo de sua história, ela vai participar do projeto, da elaboração do projeto que resultou na Lei Nacional de Combate à Alienação Parental. Posteriormente, nós participamos da articulação da Lei da Guarda Compartilhada, para que ela fosse apresentada, para que ela fosse para que ela fosse votada em Brasília. A articulação se deu em todos os estados, se deu também aqui em Pernambuco, com os parlamentares aqui do Estado. No dia que era para ser votada a Lei da Guarda Compartilhada, nós estávamos em Brasília, fomos para Brasília, antes disso, fizemos videoconferências e, em um determinado momento, o Ministério da Justiça pediu a um parlamentar que retirasse o projeto de votação e eu fui, eu fui pessoalmente e nós conversamos com os membros do Ministério da Justiça e disseram, por quê? Por que retirar? Não, professor, nós queremos fazer uma pequena modificação. Que modificação é essa? Não, nós queremos tirar a questão da obrigatoriedade da Guarda Compartilhada, vamos deixá-la facultativa. Eu disse, ora, se você vai deixar ela facultativa, ela já é facultativa, já é uma faculdade do juiz. Então, não precisa, é melhor rasgar a lei, esse projeto de lei. Quer dizer, então, é preciso realmente uma vigilância constante, é preciso realmente uma articulação política para que você consiga que as coisas sejam modificadas, para que no Brasil as realidades sociais e culturais sejam transformadas. Então, você precisa ter esse trabalho, essa vigilância, essa dedicação. Em Pernambuco, particularmente, nós começamos o trabalho em 2014 e fizemos, naquele ano de 2014, uma série de ações de extremo sucesso. começamos os debates na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na Alep, e com o apoio da OAB, eu não me lembro, acho que o presidente, na ocasião de 2014, era Pedro, acho que era Pedro, Pedro Henrique, que eu faço essa homenagem a ele, nos deu total apoio. E aí, com o apoio da OAB, com o apoio do Ministério Público, inclusive, gostaria de registrar que tivemos aqui a presença de doutora Norma Salles, uma mulher, uma promotora de justiça, que tem uma preocupação quanto a essa matéria, ela teve que se retirar, mas registro a presença dela, porque é bom registrarmos quem contribuiu, não esquecermos de ninguém. E tivemos o apoio também do Tribunal de Justiça, nas figuras, do desembargador Bartolomeu Bueno, do desembargador Fernando Serqueira, e fizemos naquele ano de 2014 uma série de eventos, uma série de debates. Fizemos um debate no Ministério Público, na Associação do Ministério Público, foi extremamente relevante. Fizemos atos públicos no marco zero, com o apoio das faculdades, com o apoio da Faculdade Boa Viagem, e fizemos um curso para magistrados. Em 2014, trouxemos as maiores especialistas brasileiras na matéria, André Calçada, Alexandra Uma, Sandra Vilela, Ana Gerbasi, e fizemos esse curso, abrimos 50 vagas para magistrados, se inscreveram 70 magistrados. Naquela ocasião, quando fizemos o curso, a doutora Norma, que aqui estava, nos trouxe um caso de um pai que foi acusado falsamente, falsamente, de abuso sexual. A vida desse pai se transformou, porque ele foi afastado do filho, ou da filha, não me recordo qual é, ele foi, os amigos se afastaram, acho que, não sei se ele perdeu o emprego, enfim, a vida, se vocês foram presos, enfim, a vida se transformou, a vida dele se transformou. E ela me disse, João, ela me mostrou os autos do processo, o processo já tinha sido julgado, já estava arquivado, mas, enfim, ao longo do processo, ao longo do processo, a médica que tinha dado o laudo, disse para o Ministério Público, eu posso falar com vocês, em particular, ela disse, pode, e aí a médica vai dizer o seguinte, olha, eu dei aquele laudo, por que a mãe me pediu, porque a mãe disse que tinha acontecido. E aí, você vai rever todas as provas do processo, e aí você descobre que a acusação era falsa. E esse pai é chamado, olha, o juiz chama aquele pai, ele senta na mesa na frente do juiz, e o juiz diz, você pode retomar a sua vida, você pode ver sua filha a hora que você quiser. Esse homem estava destruído, perdeu o emprego, perdeu tudo, os amigos, os familiares se afastaram, e ele se levanta e diz para o magistrado, de cabeça baixa, ele diz, não, eu não quero mais ver a criança. até porque ele não tinha nem condição psicológica mais de ver essa criança. Então, a falsa acusação de abuso sexual, ela destrói de tal forma que os danos são irreversíveis. Irreversíveis. E por que eu estou falando isso? Registrar a presença da doutora Mila, nossa parceira, eu estou falando isso porque, em 2018, e o desembargador Bartolomeu se lembra muito bem disso, estive, então, na ocasião, na condição de secretário executivo da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça, tivemos uma reunião com o então ministro dos Direitos Humanos em Brasília, doutor Gustavo Rocha, e tratamos de vários assuntos, inclusive tratamos da questão da segurança pública, aqui no estado de Pernambuco, da condição das pessoas sem teto, mas, em determinado momento da reunião, o doutor Gustavo nos disse o seguinte, eu tenho recebido os pedidos, eu tenho recebido os pedidos, diariamente, há um movimento, é um movimento que surge lá no sudeste, no interior de São Paulo, e eu tenho recebido diariamente a presença desse grupo aqui, me pedindo para acabar com a lei de combate à alienação parental, me pedindo para acabar com a lei da guarda compartilhada, e aí nós ficamos extremamente preocupados com isso, nós ficamos, o desembargador ficou preocupado, eu fiquei, porque esse movimento, ele surge, como eu disse, no interior de São Paulo, e surge com um grupo de mães, uma mãe que foi acusada de alienação parental, eles conseguem um deputado, apresentam um projeto de lei, que, inclusive, para salvo engano, já foi modificado, e, coincidentemente, nessa mesma época, a Rede Globo de televisão apresenta um programa, salvo engano, um programa fantástico, onde ele associa, onde a Rede Globo de televisão associa a lei de combate à alienação parental ao estupro de vulneráveis. Então, a lei de combate à alienação, na verdade, é uma lei para proteger o estuprador. É essa a mensagem que foi passada no programa. É essa a argumentação que está sendo usada por esse grupo. Então, o ministro nos disse, olha, eu tenho que acabar com essa lei, porque é uma lei que facilita o estupro de vulneráveis. É uma lei que protege o estuprador. Então, essa é a mensagem, essa é a mensagem do programa da Rede Globo, e essa é a mensagem desse grupo que está articulando politicamente. tanto o fim da lei de combate à alienação quanto a questão do fim da obrigatoriedade da guarda compartilhada. Pois bem, saímos de Brasília refletindo sobre isso que o ministro nos disse, o ministro Gustavo nos disse, voltamos para Pernambuco e, na ocasião, tomamos a seguinte atitude, porque eu acho que nós temos que partir para a ação. partir para a ação. E buscamos as entidades, buscamos a igreja evangélica, buscamos a igreja católica, buscamos o ministério público e, juntos, pensamos o que é que vamos fazer. Então, nós pedimos um parecer, um parecer técnico das grandes especialistas brasileiras, nacionais, se a lei de combate à alienação parental, se ela tem realmente essa conotação, se ela tem um caráter positivo ou se ela tem um caráter negativo. Se a lei, de alguma forma, em algum aspecto seu, protege o estuprador, protege aquele que abusa. E aí recebemos o parecer elaborado pelas especialistas brasileiras de renome internacional. Pegamos esse parecer e qual era a conclusão do parecer? Que não. Que a lei não protege o estuprador. Que a lei não contribui para o estupro de vulneráveis. Essa é a conclusão do parecer. Diante. Em mãos, temos em mãos esse parecer e vamos fazer o encaminhamento ao ministro dos Direitos Humanos e ao ministro da Justiça. Porque é importante fazer essa conscientização e é importante fazer essa articulação para que nenhum projeto que esteja tramitando dentro do Congresso Nacional venha a pôr em risco os avanços conquistados ao longo dos anos. Esse parecer está sendo encaminhado tanto ao ministro da Justiça quanto ao ministro dos Direitos Humanos assinado pelos líderes da Igreja Católica Dom Fernando líderes da Igreja Evangélica Ministério Público desembargadores e vamos fazer esse encaminhamento. Não podemos retroceder. A sociedade brasileira ela avança ela tem conquistas e essas conquistas foram frutos de uma luta intensa. Então a gente não pode simplesmente abrir mão disso. Bem feito esse retrospecto histórico eu gostaria somente de lembrar que tivemos no ano passado como eu disse no início o sexto sétimo Congresso Nacional e o quinto Congresso Internacional e talvez consigamos conversei com Ana Rita Suassuna conversei com Edu inclusive algumas vezes que estive em Brasília tive o prazer de reencontrar lá na Edu e agora você volta para Pernambuco é uma coisa é muito bom ter ele de volta e nós queremos estamos tentando com o apoio de Ana Rita a realização pela primeira vez do Congresso no Estado de Pernambuco não só com o apoio de Ana inclusive todos os membros da minha já estão convidados a participar e não só com o apoio de Ana Rita mas com o apoio do meu colega de turma Bruno que hoje é presidente da OAB não é eu não sei se eu fui um bom colega para ele mas eu espero contar com o apoio dele enfim quero agradecer a oportunidade de trazer a BCF para o debate e novamente parabenizar não só os membros da mesma mas parabenizar a vocês que aqui estão porque esse é um tema difícil esse é um tema delicado e saber que vocês estão aqui atentos participando interessados isso para nós é muito bom então obrigado obrigada gostaria também de convidar a secretária de articulação social Mila Guiar também para estar aqui na mesa mas antes eu gostaria de passar a palavra ao desembargador doutor Bartolomeu pois o mesmo vai ter que se retirar para cumprir sua agenda e chegou uma pergunta aqui para ele quem tiver perguntas chegou uma pergunta para ele já aqui que ele vai já vai responder antes de sair sim cadê o microfone o microfone se alguém tiver pergunta já pode se inscrever aí com a nossa equipe bem de fato eu precisaria sair porque eu vou ter sessão logo mais e terei que estar no tribunal logo daqui a pouco mas eu vou tentar responder aqui a pergunta a pergunta é o seguinte apesar de expressa proibição na legislação brasileira a alienação parental continua sendo bastante comum no cotidiano dos casais que se separam nesse contexto qual a forma mais eficaz qual a forma mais eficaz de coibir a alienação parental bem eu começaria dizendo que a forma mais eficaz é exatamente o que a colega disse é a interlocução é a participação de todos os atores dessa área não apenas judiciário as entidades governamentais e não governamentais que atuam nessa área de alienação parental e de guarda compartilhada para que cada um dando a sua contribuição a gente possa tentar minimizar esse problema gravíssimo onde aqui todos têm muita expertise ouvir aqui a colega extremamente conhecedora do tema a outra colega aqui aliás todos todos o colega ali demonstra muita expertise muito conhecimento acerca da matéria a própria vereadora também enfim se cada um de nós fizer a nossa parte eu acredito que a gente pode minimizar o problema não haverá uma solução imediata dado a gravidade do tema e aqui o doutor João Gomes dos Passos Júnior deu um depoimento extremamente grave extremamente difícil e que é comum é comum esse assunto não é tão tão raro esse assunto não é tão raro ao longo desses anos como juiz e só na infância e juventude eu passei 12 anos 12 anos como juiz de infância e juventude fiz a transição entre o código de menores e o estatuto da criança e do adolescente por isso eu conheço os dois paradigmas tanto da situação irregular como da situação de risco pessoal e social da criança e do adolescente e vi muita coisa nesse aspecto muita coisa mesmo de extrema dificuldade e a solução e a existência desse é uma coisa impressionante são vários e vários tipos de alienação que a gente vê todos os dias e muito comum o pai é disso em relação a mãe no sentido de que a mãe está fazendo alienação parental e normalmente digo da mãe em relação ao pai o pai durante aquela dia da visita quando não tem a guarda compartilhada ou quando tem a guarda compartilhada quando a criança está na casa daquele normalmente do pai a mãe inventa qualquer coisa a criança chega lá porque tem uma diarreia por exemplo chega com um ano queimado com alguma lesão com alguma coisa que ocorre foi citado o caso aqui por exemplo uma criança que tem prisão de ventre e que forçar a defecação pode causar uma lesão pode causar uma lesão e aquilo aparentemente parecer um abuso sexual de modo que é muito difícil é muito difícil mas eu digo que uma das formas de minimizar o problema é exatamente a participação de todos os atores dessa área tão importante tão difícil que é a alienação parental e a guarda compartilhada que como disse no início da minha conversa essas coisas estão muito interligadas entre si muito obrigada doutor Bartolomeu antes do senhor sair eu gostaria que a mesa que ficasse de pé para a gente tirar uma foto com o senhor para registrar esse momento eu quero antes de falar agradecer certo agradecer aqui a vereadora por esse convite extremamente importante eu com certeza saio daqui com um cabedal muito maior de conhecimento porque conversei com pessoas de alta qualificação nessa área de alienação parental e guarda compartilhada não poderia encontrar pessoas mais qualificadas do que as que eu encontrei hoje aqui saio daqui extremamente satisfeito e vou continuar mantendo aqui o contato com a como é a PTF a PTF doutor Bartolomeu vamos procurar a PTF para pedir mais subsídios aproveitar e pedir para o senhor também como presidente da comissão de direitos humanos do tribunal de justiça eu também como presidente da comissão de direitos humanos aqui da câmara meu esposo pastor Cleito também como membro titular da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa que a gente pudesse estar juntos reunidos levando esse tema ao seio da comissão que na verdade ele já circula já é um tema do nosso cotidiano que a gente trabalha mas assim poder fortalecer essa rede aqui no estado de apoio de interação como foi falado divulgação trazendo conhecimento nos reunirmos em uma próxima oportunidade para ver de que maneira a gente pode efetivamente contribuir com esse debate sem dúvida nós estamos devendo isso a vereadora ficamos de convidá-la a comparecer lá na nossa comissão e também ao deputado e a todos aqueles que atuam nessa área para que a gente possa continuar discutindo isso e procurando soluções para como eu disse não solucionar mas pelo menos minimizar esse problema gravíssimo da alienação parental e da guarda compartilhada doutor Bartolomeu ela queria fazer uma colocação antes do senhor sair porque foi colocada na mesa a necessidade de a gente trabalhar com o prescílio então fiquei pensando que por exemplo a escola judicial não poderia ser um apoio vamos dizer assim da QTJ através do CAC através do CAC através do CAC meu bem e habituar as várias coisas contra as crianças e é muito comum de fato essa situação é extremamente importante a estatística a gente não pode resolver nada se a gente não conhecer o problema a primeira situação é conhecer o problema por que é que nós não conseguimos avançar na melhoria do sistema penitenciário porque nós não sabemos de rigor nem quantos presos tem no Brasil se a gente for ao CNJ o CNJ diz tem 750 mil se a gente for para o Fórum de Segurança Pública que reúne os delegados e o pessoal que atua na área eles falam em 720 mil se a gente for ao próprio Ministério da Justiça e da Segurança Pública que estivemos lá eles falam em 760 mil enfim nem quem atua na área sabe o real tamanho do problema então você não pode resolver nada se você não sabe o tamanho do problema então o que acho que foi tocado aqui a gente precisa dentro do próprio tribunal a gente já tem números importantes é simples você levantar quantos processos tem de alienação parental no tribunal muito simples como é simples você saber quantos tem problemas de guarda compartilhada como você tem para saber quantos divórcios tem separação não existe mais é o divórcio direto mesmo e tudo isso está ligado tudo isso está ligado se você não tiver uma noção global desse problema você não vai ter a solução aqui cada um sabe alguma coisa ou muita coisa sobre esse problema mas não há a interlocução não há quem foi acho que foi ela que falou a sistematização e sei lá está sempre um se comunicando como é alguém usou um termo mais adequado articulação é preciso articular sempre os diversos setores que atuam nessa área se não tiver essa articulação não adianta porque fica cada um atirando para tudo que é lado você pode acertar mas normalmente não acerta normalmente não acerta então eu acho que é extremamente importante a estatística é fácil de fazer na nossa área mesmo no nosso tribunal é fácil de fazer eu fui juiz de infância e juventude a gente tinha dificuldade de saber mas porque faltava vontade política para resolver a gente tinha uma ideia de que tinha vamos dizer 300 menores infratores que tinha 500 menores em situação absoluta de rua ou seja aquele que não tinha mais contato nenhum zero contato com a família mas tudo isso era na cabeça a gente não sabia quantas entidades não governamentais atuavam em Recife nós não sabíamos isso é uma coisa simples quer só ver toda ela tem que ser registrada toda ela tem que ser registrada no conselho tem que chegar lá no cartório só tem dois cartórios aqui de títulos e documentos é só chegar lá e saber o que tem de associação com esse perfil né associação que tem como objetivo cuidar de criança e adolescente coisa mais simples do mundo e a gente não consegue levantar e fazer essa estatística acho que respondi em parte a sua pergunta eu só queria complementar aqui porque enquanto do CAP né que é o setor no tribunal onde converge a maior parte dos processos de alienação parental dizer com certeza processos de ação declaratória de alienação parental são poucos mas isso não quer dizer que não hajam então nós identificamos nos processos de guarda de visitação de divórcio então assim realmente precisa e é importante é necessário uma sistematização uma pesquisa para a gente eu cheguei a fazer até um levantamento até o ano de 2013 se não me engano mas depois isso os que chegam né é exatamente mas a gente só tem como trabalhar com os que chegam exato com os que estão lá porque a gente tem condições de levantar os que não chegam mas o conteúdo é muito em todos esses processos a gente a grande maioria a gente identifica ou alienação leve como o Gardner né ele classificou em alienação leve moderada e grave eu nesse que eu entreguei hoje eu coloquei é gravíssima porque realmente foi um caso gravíssimo né teve de tudo de tudo o que é alienação parental mas a falsa acusação de abuso bem sacramentado bem instalado o processo de alienação parental e o que o doutor João disse é extremamente sério uma alienação dessa que destrói o pai e destrói a criança porque é uma criança que vai ficar sem pai criança que vai ficar sem pai o resto da vida e é um pai que não vai ter o filho e que tem um dano psicológico né muito sério muito sério então presidente eu vou tirar a foto e pedir licença para ir agora quando eu vi aqui as escritas dela do pronto vai só vai sair daqui amanhã vamos jantar mais um pouco para cá todo mundo coladinho agora vamos olhar para o oficial ali pronto doutor Bartolomeu muito obrigada é uma honra esse senhor aqui Carol vou tirar a foto aqui com ele vou acompanhar o deputador prazer imenso para quem viu pela atuação é referência do meu ah espera aí espera aí sim aqui eu você ganhou eu até com a foto aqui porque tem cartão porque eu poderia me ajudar se tu abaixar com a foto e essa daqui com a foto com a foto versus com o doutor tem tudo eu que vou levar um aluno e aí eu vou pegar dani tu tem um conto deixa eu anotar aqui pronto 922 2126 vou mandar daqui a pouco tá bom tá bom obrigada muito bem obrigada eu posso só fazer um rejeito eu vou acompanhar o desembargador antes de acompanhar o desembargador Bartolomeu Bueno que temos que voltar para o tribunal agora eu queria fazer só um registro em relação a fala do desembargador ele ele falou da questão da gravidade das falsas acusações e a ABCF recebe ligações dos pais de todo o Brasil diariamente e nós estamos notando o seguinte fenômeno um fenômeno interessante é que a partir do momento a partir do momento em que o conceito de alienação parental foi divulgado e as pessoas passaram a ter conhecimento do que é alienação parental e a nomear esse comportamento como alienação muitos pais tem nos ligado e tem dito o seguinte olha fulano ou fulana está praticando alienação parental e eu vou abrir aspas não é com essas palavras mas enfim eu vou cair fora antes que a alienação passe para um outro patamar para um outro nível de falsa denúncia então por exemplo a alienação ela começa aos pouquinhos ela diz olha o pai quando pegou a criança levou para a casa foi negligente não deu banho não deu alimentação não cuidou de forma adequada e aí essas falsas denúncias elas vão gradativamente se ampliando de forma de forma que muitos pais tem dito o seguinte olha se ela não quer que eu veja a criança então eu não vou ver porque eu tenho medo que a alienação chegue a um nível tal que ela faça uma falsa denúncia de abuso sexual então antes que isso aconteça e que isso possa me prejudicar profissional socialmente eu vou me afastar porque eu não vou ficar como popularmente se diz dando murro em ponta de faca então é um fenômeno que nós estamos notando que muitos pais tem se afastado de forma prévia como meio de evitar uma falsa denúncia é algo que é algo novo é algo que nós temos percebido eu queria fazer só esse registro obrigada obrigada eu gostaria de obrigada doutor João doutor João me fez um convite para participar também da diretoria da associação brasileira criança feliz eu gostaria de registrar esse esse convite com muita honra que nós recebemos essa solicitação muito obrigada e parabéns deixa eu fazer uma incontro você que está falando em casa própria aí eu vou sair brigando no carro tá certo doutor muito obrigada olha nós já estamos já encerrando porque também tem outros compromissos né também o Alexandre todos nós eu só queria encerrar nós já encerramos as perguntas não o seu nome tá aqui Alex Silvana foi você né foi você Silvana quem é Silvana a Silvana que vai falar que eu pedi Silvana é Helena quem é Helena Helena pronto então vocês vão falar os três três minutinhos e aqui as perguntas já estão aqui vou passar para a Silvana que é do Ministério Público de Pernambuco obrigada ô Silvana a promotora estava aqui foi como que eu não eu acho que houve uma falha que não registrou a presença dela sim doutora Norma Salles promotora de justiça que atua na área de família ela veio chegou bem cedo passou ela saiu acho que ela saiu antes de eu chegar então não foi eu sou Silvana Nicodemos sou psicóloga do núcleo de família e registro civil do Ministério Público nós somos um núcleo que presta assessoria aos promotores que atuam em áreas de família somos uma equipe interprofissional com psicólogos assistentes sociais analistas da área contábil da área processual e nós recebemos demandas na área de direito de família e inclusive casos de alienação parental eu corroboro tudo que vocês apontaram na mesa a gente observa também na nossa atuação essas situações todas que foram narradas e enquanto psicóloga eu posso dizer que assim às vezes me incomoda uma ênfase à psicopatologia individual das genitoras e eu acho que o buraco é mais embaixo eu acho que a alienação ela é decorrente de aspectos culturais históricos muito arraigados uma concepção muito engessada dos papéis de gênero a mulher é soberana na parentalidade a maternidade é o campo de poder da mulher o pai é o coadjuvante da filiação ele fica em segundo plano a gente tem essa visão e nós temos também essa visão a gente se pega na prática reproduzindo essa lógica de que a mulher é a pessoa que cuida é a única responsável pelos cuidados ela que sabe ela que diz o que vai acontecer com a criança o pai não sabe o pai não sabe pegar o pai não sabe trocar fralda o pai não sabe dar banho e tudo isso tem como consequência esse tipo de ação que ao contrário do que é divulgado e do senso comum esse tipo de prática não é cometido não são só as pessoas ditas doentes que praticam a gente vê situações muito próximas então eu acho que é importante ressaltar esses aspectos culturais sobretudo dessas concepções muito engessadas dos papéis de gênero a gente percebe na nossa atuação por exemplo uma leitura muito equivocada dos cuidados empreendidos pelos pais então o pai que dá banho que tem que tocar necessariamente nas regiões na genitália da criança e esse tipo de ação já é interpretado como um abuso e a gente vai lá aprofundar acho que o CAP vocês devem ter essa experiência muito forte os casos de alienação parental posso falar da minha experiência dos casos que eu acompanhei e que foi confirmado que não houve abuso eram exatamente aqueles pais que maternavam a criança muitas vezes os pais muito presentes pais que exercem efetivamente os cuidados mas isso é uma coisa que está arraigada em nossa cultura a gente não consegue a gente ainda vê o pai como simples provedor da família a gente não admite que esse pai pode ser cuidador e ser cuidador significa manipular o corpo da criança dar banho tocar e a leitura que a gente faz desse ato é equivocada e aí parte disso é o que a gente observa e o que me preocupa enquanto psicóloga é a patologização dessas crianças também que eu acho que vocês devem sobretudo quem atua na área clínica a gente acompanha casos de crianças de menos de 5 anos com diagnóstico fechado de transtornos transtorno dissociativo da personalidade sendo medicada então isso nos preocupa bastante é um fenômeno que vem crescendo da patologização dessas crianças porque para a situação da alienação parental se perpetuar precisa dessa constante precisa ressaltar que a criança está sofrendo esse dano que ela está sendo prejudicada e isso acaba tomando uma proporção absurda da criança ser patologizada e ter que tomar uma medicação controlada muitas vezes com um diagnóstico fechado aos 3 anos 4 anos isso do ponto de vista psicológico é bastante grave e aí isso agrava bastante esses danos futuros bem, é a contribuição que eu tenho a fazer a partir da nossa prática lá do NAF nós funcionamos no fórum Rodolfo Aureliano das 7 às 13 na Quarta Andar a Laçu na sala da promotoria civil e estamos à disposição eu agradeço a oportunidade muito obrigada e parabéns por esse trabalho e por estar contribuindo aqui conosco nesse debate vamos ouvir o Alex que tem uma pergunta para fazer o Alex ele representa também a ONG Amar muito bem Amar bom dia a todos primeiro primeiro vereador lhe dizer que os ares londrinos lhe fizeram muito bem porque a senhora voltou com a carga toda fizeram bem absurdo a ela porque em menos de uma semana ela levanta dois temas para essa casa de uma envergadura de uma profundidade que quando eu graças a Deus acompanho as redes sociais dela e ela divulgou essa audiência eu disse não eu tenho que estar lá e aí eu vou lhe dizer uma coisa eu estou com vocês desde 2014 dentro dessa casa na Alep em vários lugares e eu vou lhe dizer um negócio foi hoje a melhor mesa que eu vim nessa casa pela qualidade do doutor Bartolomeu Bueno que é indiscutível nós estivemos na semana da pessoa com deficiência ele foi convidado para a escola de magistratura foi um dos palestrantes lá e eu saí de lá encantado mas eu queria fazer uma pergunta aqui um pouco mais extensa para todos até porque todos têm experiência na área primeiro me espantar com a não criminalização da alienação parental que para mim já tinha que ser crime e crime inafiançável primeiro ponto segundo ponto é essa associação que existe entre a alienação e a guarda compartilhada que eu acho que principalmente a magistratura ela tem que esclarecer mais o que é principalmente essa questão de guarda compartilhada porque eu sou pai hoje meus filhos vivem com a mãe e essa questão da guarda compartilhada principalmente a nível de justiça para o público em comum não está muito esclarecida não então acho que a gente tem que fazer um trabalho com os profissionais de altíssima qualidade de altíssimo nível que temos em Pernambuco para fazer essa dissociação de uma coisa da outra e principalmente trazer esse esclarecimento para o público em comum para o público em geral para que nós não tenhamos que aumentar depois por uma questão de alienação parental ou por uma questão de acusações de estupro como a gente viu aqui a gente não tem que aumentar a fila de crianças que estão no sistema prisional porque simplesmente as crianças que chegam ao sistema prisional elas são o último espaço a última trincheira da destruição da família então quando a gente não faz isso quando nós e aí eu digo nós enquanto sociedade enquanto nós nos omitirmos disso nós vamos aumentar a fileira do pessoal lá que está na Funase quantas famílias foram destruídas para que nós chegássemos àquela quantidade de crianças que está lá hoje sem perspectiva de futuro e é muito bom que o poder judiciário hoje aqui também tenha apontado seus erros e tenha apontado suas falhas quando não tem hoje o dado exato de pessoas em cometimento de alienação parental ou de falta de guarda compartilhada então quando a senhora levanta um tema desse quando a senhora traz uma coisa desta envergadura para cá a senhora faz uma provocação à sociedade pernambucana de onde ela está falhando então eu queria agradecer a senhora em primeiro lugar para trazer isso e a todos os palestrantes de altíssimo nível que eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais hoje muito obrigado a todo mundo e você Alex parabéns por sempre estar engajado nos temas mais importantes e relevantes da nossa cidade apesar das suas limitações você sempre aí dando show sempre nos espaços aí se fazem representar vamos ouvir a Helena eu queria registrar que a Helena ela é uma mãe de um o filho dela é um dos dos baluartes do nosso estado né é Bruno né ele é turismólogo ele tem síndrome de Down e ele trabalha hoje na Impetur o pastor Cleiton esteve lá na formatura dele acompanhou tudo e ele é uma referência né para o nosso estado para o Brasil de um jovem com síndrome de Down que hoje trabalha na Impetur fazendo cumprindo sua profissão né se formou e está lá hoje fazendo um trabalho importante parabéns viu porque com certeza a mãe né se não fosse a mãe onde é que ele estaria teria chegado né parabéns muito obrigada bom dia a todos primeiro agradeço o convite por estar aqui esse tema que é tão relevante né e Bruno realmente Bruno é o primeiro turismólogo com síndrome de Down inserido no mercado de trabalho mas estamos na luta pela inclusão gostaria de dizer que depois de 37 anos no Tribunal de Justiça sendo 25 deles na chefia do Centro de Apoio Psicossocial eu pedi aposentadoria desde fevereiro então hoje eu não sou mais a chefe do CAP né muito embora o CAP eu dizia sempre que era assim o meu segundo filho né que era eu me dediquei muito e fazer um registro bom mas aí eu continuo também trabalhando né a gente continua militando na área da inclusão a gente continua perita e também é docente na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda tudo que foi dito aqui é muito importante eu faria um registro para algumas situações o pequeno número de profissionais do CAP que o CAP tem um trabalho excelente mas o número é muito muito reduzido para o número de processos que chegam e um outro registro é uma pena que nas comarcas de todo o estado nós não tenhamos uma equipe de especialistas como tem o CAP apenas as varas de família do Recife tem essa equipe uma equipe super capacitada né uma outra coisa também é que a gente estava conversando um pouquinho logo cedo com a Edinalda infelizmente os juízes nem sempre julgam os processos né como a Edinalda falou esse processo já foi e voltou várias vezes teve um outro que a Edinalda trabalhou bem no início do CAP que a última vez que foi trabalhado a criança adolescente tinha 15 anos e foi quando o juiz decidiu o processo e o pai ganhou mas não levou porque a criança já estava alienada não quis nem olhar para o pai na audiência quanto mais ser ouvida então precisava que o judiciário fosse celere que os juízes julgassem tem perícia tem todas as informações dos autos então por que protelar tanto né e momentos como esse são importantes porque a informação veja o que o CNJ faz as oportunidades vão ajudar muito porque se as pessoas souberem o mal que estão provocando a gente tem esperança que melhore então vamos participar de mais eventos para que consigamos diminuir esse mal muito obrigada e parabéns a senhora obrigada obrigada pela sua contribuição e parabéns pelo seu trabalho eu gostaria de aproveitar até a oportunidade e pedir para minha equipe Felipe que está aqui meu chefe de gabinete que nós possamos providenciar um voto de aplausos e congratulações pelos relevantes serviços prestados por essa mulher ao nosso estado está se aposentando agora e nós enquanto sociedade enquanto Câmara de Vereadores do Recife vamos reconhecer o seu trabalho eu sei que é pouco mas é um reconhecimento de tudo que você fez por tantas pessoas parabéns obrigada mulheres fortes essas mulheres que fazem a diferença e a doutora ficou incomodada meio que as mulheres eu percebi que ela não eu senti um pouco assim porque o doutor Bartolomeu desculpe a ausência mas meio que trouxe um peso para as mulheres tipo assim que a mulher que sempre é a alienadora sempre a maioria das vezes mas é um peso grande a gente ficou assim e os homens mas as mulheres realmente eu acho que até pela fragilidade infelizmente eu já vi casos assim que inclusive era para a gente ter chamado para participar uma organização que é a AMA que é Mulheres que Amam Demais MADA que tem sido uma parceira nossa e essas mulheres pelo fato de amarem demais elas terminam passando dos limites até usando as crianças para poder trazer os companheiros achando que aquilo ali vai ser um caminho e infelizmente entram pela alienação parental né vamos ouvir a Mila para encerrar e aqui cada um da mesa vai fazer suas colocações finais estamos liberados obrigada desde já boa tarde a todos e todas só registrar agradecer a composição da mesa parabenizar mais uma vez a vereadora pela propositura acho que é muito importante a gente que vem trabalhando em todo o estado em relação a questões de prevenção à violência o crime à violência a gente sabe que essa é uma violência grave contra a criança porque são crianças que muitas vezes apresentam disfunções no seu comportamento dentro dos seus relacionamentos pela questão de fato dessa alienação cometida pelos pais que seriam seus protetores digamos assim são as pessoas que tem maior responsabilidade sobre essa criança e acabam levando para outro caminho a sua responsabilização mas que bom que audiências como essa acontecem que bom que momentos como esses são fortalecidos cada vez mais e essa temática tão importante ela deve ser cada vez mais fortalecida e levada também para outros municípios toda vez que eu venho aqui eu faço sempre um compromisso então mais uma vez vou fazer outro compromisso de que eu possa levar enquanto representante do estado levar essa temática para outros municípios para que a gente possa cada vez mais fortalecer em nosso estado essa temática e também colaborar com a proteção para nossas crianças e adolescentes também que não tem maturidade para processar essa alienação que é acometida e é tão importante que a gente possa fomentar cada vez mais essas discussões obrigada a todos e tenham uma boa tarde novamente agradeço o convite a vereadora Michelle para falar muito brevemente o que o Alex colocou sobre a perspectiva de criminalização é só dizer assim nós na área do direito temos uma formação para lidar com o processo que a gente chama da LIDE de uma forma adversarial e a gente vem aprendendo que isso não necessariamente vai resolver os conflitos as questões e aí a própria justiça se dando conta disso tem trilhado novos caminhos de mediação de conflitos justiça restaurativa constelação familiar para chegar ao cerne da questão ao invés de simplesmente punir então é um problema tão complexo talvez se agrave ainda mais se a gente sair botando pai e mãe dentro de prisão e aí causando um dano talvez maior a essas famílias então a gente precisa chegar a gente isso fica muito claro com a fala da terapia familiar constituindo esses espaços trabalhando a prevenção essa violência acho que a gente vai ganhar muito mais enquanto sociedade e é isso estamos à disposição infelizmente o tempo é breve e eu tenho que me retirar porque já a ação da tarde muito obrigado agradecer vereadora mais um debate espetacular que eu tive a oportunidade de testemunhar fazer parte uma honra fazer parte dessa mesa responder à mesa a pergunta aqui do Danilo Luz quais são as medidas tomadas quando é identificado e provado que existe alienação parental em uma das partes Edu falou muito bem aqui eu concordo com você Edu acho que a criminalização não é o caminho porque a gente viu que o problema é complexo então o problema é muito complexo e como o doutor Bartolomeu apontou aqui pode ser uma tese não é que pode não muitas vezes no processo judicial é utilizado como uma tese para o réu do caso de estupro vulnerável é a tese de defesa do cara a tese de defesa dele isso não é achismo isso é real a tese de defesa do réu que está ali respondendo um processo de abuso sexual contra o seu filho a tese de defesa dele é alienação parental é a tese de defesa dele então quando a gente criminaliza a gente joga mais peso ainda se a gente disser não agora alienação parental é crime a gente vai jogar mais peso ainda para esses casos que a solução como a gente está partindo aqui é um debate sobre afeto familiar reestruturação familiar e não como o Edu falou muito bem aqui a questão da cadeia então isso reflete vereador sabe o problema que a gente tem a gente tem um problema de massificação dos problemas sociais esse é um problema então assim como a gente resolve a gente quer colocar todo mundo dentro do mesmo saco achar que a solução é única agora a gente vai dizer que é crime a alienação parental então todo caso de alienação parental que bater aqui no processo criminaliza não é por aí tem caso que a alienação parental tem caso que realmente é estupro tem caso que é uma coisa tem caso que é outra então assim você precisa analisar caso a caso a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar nessa energia de massificação de solução de problemas específicos que é dentro de uma unidade familiar dentro da unidade familiar a gente tem que ter muita cautela porque é complexa a relação familiar é muito complexa então principalmente para o âmbito do poder judiciário que tem a tendência de massificar a solução dos problemas com súmula vinculante com as súmulas e tal tem essa tendência já há anos e não é coisa do Brasil de se massificar solução de problemas e quando você vai para a unidade familiar e você quer fazer isso eu acho que isso é um grande perigo então a partir do momento que se pauta a criminalização da alienação parental eu acho que a gente joga a luz num problema que vai ser de colocar na cadeia muitas vezes mulheres que buscam a proteção do seu filho porque tem caso como a doutora aqui falou muito bem que é uma medida de proteção veja o filho fala para a mãe mãe eu fui estuprado bolinado pelo meu pai a mãe pega e fala ó peraí calma vou ali buscar a perda da guarda a anulação da visita aí depois não se tem um processo prova suficiente ali ela vira alienadora e ainda vai para a cadeia vai mesmo então se tem que ter muita cautela com essas questões a solução as medidas tomadas estão lançadas no artigo 6º então uma das soluções é a perda da guarda é a suspensão do poder familiar é a inversão da guarda todas essas soluções inclusive aplicação são de multa a multa para o alienador é a multa para o alienador já está prevista já está prevista então todas as soluções são sete soluções está lá no artigo 6º da lei da lei federal que trata sobre o tema eu acho que o mais importante vereador e a gente tem que valorizar isso é o que a gente está fazendo hoje o problema social se resolve com reflexão entre as pessoas não necessariamente com cadeia é isso que a gente tem que parar de achar que a solução do mundo é a cadeia não é necessariamente a cadeia não a solução do mundo olha ali a experiência espetacular do TJPE os núcleos de diálogo com os parentes e tal para tentar se resolver a experiência do executivo geração afeto é essa experiência daqui de trazer a reflexão sobre isso olha quantos parentes a gente tem aqui somos aqui várias unidades familiares não somos só aqui representantes da instituição x ou y não aqui tem a família Collis aqui tem a família Nabos ali tem a família tem várias famílias aqui e a gente vai replicar essa reflexão sobre os problemas das desavenças das lides familiares a gente precisa resolver com o diálogo não buscar o encarceramento porque isso não vai resolver nada isso não vai resolver nada então eu acho que é importantíssimo a gente refletir sobre a importância de termos cada vez mais famílias estruturadas e aí o papel das igrejas aí o papel das famílias aí o papel das escolas aí o papel de todos nós juntos não é só de um ou outro não então todo mundo tem um papel importantíssimo para a gente vamos ter uma cautela um carinho maior com o nosso ente querido quantas vezes a gente xinga nosso pai e a mãe xinga nosso filho e o irmão quantas vezes a gente é intempestivo fora de tempo quando a gente se depara com um problema e já quer logo desaguar mágoa xingando o outro separando distanciando por que não a gente não faz uma reflexão autocrítica para nós mesmos buscar cada vez mais compreender o outro abraçar acolher esse é um exercício que todos nós temos que fazer e isso vai ser a solução a gente não dá valor a isso mas isso é a solução o afeto é a solução do problema não prédios prisões estruturas pedra e cal não a solução está dentro da nossa mente e no nosso comportamento para com o outro isso a gente resolve muito resolve muito problema obrigado pela oportunidade vereadora me coloco à disposição para outros momentos outras oportunidades foi um prazer imenso estar aqui com vocês até a próxima obrigada só mostrar aqui a cartilha que foi essa cartilha com a assembleia com a assembleia legislativa muito esclarecedora porque não temos mais aqui mas se vocês tiverem a oportunidade de conseguir lá na assembleia pois é eu vou falar com o presidente da câmara porque se a assembleia fez porque que porque que a câmara também não pode fazer né promover muito bem e o governo do estado também está aqui a secretaria de mila né vamos agilizar obrigada viu obrigada vamos ouvir aqui os considerações finais né bom bom através da associação pernambucana terapia de família a gente agradece muito o convite parabeniza a vereadora michele pela iniciativa e dizer que a gente está à disposição para a gente poder trabalhar junto né nesse tema que é tão importante e às vezes a gente acha que o que a gente faz é pouco mas o pouco que a gente faz diante da vontade de acertar é sempre muito porque se a gente for pensar que o que a gente está fazendo é muito pouco a gente nunca faz nada eu gosto daquela frase do Martin Luther King eu estava procurando aqui para achar o que me preocupa não é o grito dos maus é o silêncio dos bons então a gente precisa falar né sobre isso e eu também sou fã de Francisco de Assis e eu queria citar uma frase dele que tem a ver com essa minha fala só para fechar que diz o seguinte comece fazendo o que é necessário depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível que possamos ser instrumentos de paz na vida de todos e que a gente comece pouquinho mas que no final das contas o impossível será possível obrigado quero agradecer aqui a nossa vereadora Michelle agradecer a presença de todos nesse tema tão importante no dia a dia que como bem ela falou se a gente não fizer um pouquinho se torna tão grande que a gente não tem mais por onde tratar então a comissão da criança do adolescente da UAB está à disposição para qualquer ação que necessite nós estamos lá sempre à disposição de todos e agradeço obrigada querida agradecer mais uma vez a vereadora e me colocar à disposição para possíveis eventos estou à disposição para contribuir e apelar para vocês por favor assistam o Morte Inventada porque eu já assisti umas 300 vezes mas toda vez que eu assisto eu vejo mais alguma coisa então é muito importante porque é a forma de a gente conhecer infelizmente dizer que até corroborando as palavras do Dr. João quem produziu aquele documentário desistiu da filha porque ele não suportou tá ele não suportou isso é um documentário que a senhora está falando é um filme o Morte Inventada então pode botar e existe o site a Morte Inventada mesmo nesse esplodezinho que a gente distribuiu aí contém né lá mas assim é muito interessante e eu posso dizer mais uma vez vou me referir a este processo que eu entreguei hoje que tem a Morte Inventada está toda ali dentro daquele meu processo é lamentável sabe eu fiquei muito mexida com isso porque aí você vê poxa né aconteceu tudo aquilo e aí então pelo menos vamos ver se não acontece de novo se mais vítimas não são né se repetindo cada vez mais além da Morte Inventada aí eu volto a insistir na questão das oficinas de parentalidade é a prevenção minha gente se o tribunal infelizmente né os representantes já saíram mas eu estou insistindo nisso nos meus artigos que eu publico lá no tribunal que vai sair agora segunda-feira na implantação das oficinas de parentalidade no você pode acessar no site do Conselho Nacional de Justiça é por aí é o trabalhar as pessoas para uma ter um foco na educação não violenta como trabalhar esse acesso a gente sabe que tem mágoas tem sabe ressentimentos tem um bocado de coisa ruim aí dentro né de uma relação fracassada mas isso pode precisa ser trabalhado porque os filhos não tem nada a ver com essa história e a gente trabalha essas questões nas oficinas eu digo a gente porque eu fiz uma parte da formação nem fiz a segunda parte mas sei que realmente foi criado por uma juíza lá de São Paulo ela começou esse projeto né e inclusive reduziu bastante o número desse processo as pessoas se resolviam ali oficina para pai convidada para fazer na PTF e quando a gente fizer a gente divulga para vocês pronto beleza é só obrigado muito bem nós vamos encerrando mas vamos aqui com alguns encaminhamentos eu queria aproveitar a presença da Mila que ela é secretária executiva de prevenção à violência no nosso estado então tem um programa governo presente e dentro do programa governo presente eles fizeram um levantamento dos locais mais eu estou falando no lugar da secretária mas é porque eu sou assim mesmo eles fizeram um levantamento dos lugares mais violentos então tem algumas cidades Recife, Cabo dentro do Recife não só tem um tem três né Mila em Recife cinco núcleos em Recife e Cabo Caruaru Olinda mais na região metropolitana e eles fazem justamente eles tem uns núcleos lá e fazem justamente esse trabalho de mediação de conflitos aí eu estava aqui comentando com ela que tem tudo a ver nessa questão de que forma poderia transformar isso essa como é que fala sala oficina de parentalidade oficina de parentalidade para esse programa seria bastante interessante não sei se de repente uma parceria com o Tribunal de Justiça levando isso para as comunidades veja que coisa maravilhosa com profissionais que pudesse resolver os problemas lá na base né e poderia se fazer um trabalho realmente efetivo como foi falado por Alexandre também aqui né e por todos nós aqui que a questão da prevenção né a violência a outras questões porque eu acho que a alienação parental ela é a pontinha do iceberg né então o que puder fazer nessa parte da prevenção queria pedir a secretária né que pudesse marcar uma reunião com o núcleo da lá do CAP do Tribunal de Justiça né poderia ser também junto com o doutor Bartolomeu na Comissão de Direitos Humanos que ele preside no Tribunal de Justiça para poder alinhar isso né e levar isso para o Estado exatamente e a outra coisa também foi relacionada a esse programa que foi Alexandre Nápoli que desenvolveu em Recife que é um programa muito importante né do afeto que faz com as crianças da primeira infância que é outra coisa que pode levar também que é justamente essa questão da mediação de conflitos também ver de que maneira pode levar isso também para o restante né do Estado e esse debate da alienação parental porque o que a gente percebeu é que realmente falta orientação divulgação por isso a criação dessa semana porque tem gente que fala o que que é isso não sabe nem o que que é como eu disse no início alienação parental hoje eu fiquei até constrangida quando eu tava dando a entrevista na rádio porque eu falei assim meu Deus eu tô falando de uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem o que que é que eu tô falando e eu não tive tempo lá de explicar o que que era né ele perguntou mais sobre a audiência e tal porque ele já sabia mas e as pessoas que não sabem né então a gente precisa fazer isso aí chegar em mais em mais lugares saber que existe punição que existe multa né que o mal que isso causa o dano que isso causa que tem tratamento né que tem a terapia familiar e tudo isso que pode ser feita então eu acho que a gente aqui pode servir como essa mola propulsora né interessante dizer que tem gente que é aliena nem sabe que tá alienando viu é nas pequenas coisas do dia a dia né entendeu às vezes poxa já teve casa e eu estava alienando o meu filho desistiu do processo é porque não sabia que tava e era uma pessoa que tinha uma formação viu assim intelectual de nível superior tá não é uma pessoa assim sem cultura né uma cultura menos favorecida e aí ele poxa então tudo isso que eu tava fazendo é alienação eu tava alienando meu filho da mãe dele e um dos nossos e um dos nossos encaminhamentos também vai ser a solicitação aqui na casa para a essa cartilha né vamos solicitar fazer um requerimento viu Felipe ao presidente da casa vou dar uma pra ele hoje no plenário eu tô escrita como a pequena a pequena não a primeira do pequeno expediente pra falar sobre esse assunto entregar uma cartilha pro presidente aqui e levar esse exemplo da Assembleia Legislativa pra que seja feita aqui também na Câmara e dê sua contribuição porque a cartilha é super apesar de ser um pouquinho grossinha assim mas ela é bem desenhada e as letras grandes do jeito que quem não gosta muito de ler né bem pedagógica foi pensada eu vou dizer o seguinte e bem a linguagem que eu percebi bem clara ela se originou exatamente em uma demanda que eu fui colocada me colocaram me chamaram pra fazer uma palestra numa escola sobre alienação parental e eu tá tudo bem vamos lá no caminho aí eu soube que não era pros pais era pras crianças mas como eu nunca falei de alienação parental pra crianças bom vamos lá tá na chuva pra se molhar então quando eu cheguei lá tinha criança de tudo que é a idade e aí eu levei esse material dos 20 pedidos que vocês viram que esses 20 pedidos não é só daqui não é coisa daqui é coisa da Alemanha foi produzido lá no Tribunal de Justiça lá da Alemanha então eu procurei numa linguagem bem simples conversar com os meninos e um deles aí quando eu vi não entenderam bem eu acho que ele tinha uma faixa de uns 8 anos disse, levantou a mãozinha e disse é, eu não posso ver minha mãe que minha avó não deixa e aí foi quando a gente pensou a gente precisa fazer uma carteira para as crianças para os adultos também mas precisa atingir as crianças então muito bem então vamos fazer esse pedido né Felipe aqui na Câmara então são os nossos encaminhamentos e dizer que nós estamos aqui à disposição não é só hoje não é só essa semana esse tema tem que ser levado sempre a senhora quer fazer falar um minutinho né sobre o que Ednalda falou que é o seguinte a gente precisa também entender que nem sempre quem pratica alienação parental é malvado é vilão às vezes é falta de conhecimento mesmo então que a gente também saia daqui pensando que não é tem essas pessoas esses casos também que não são só por maldade ou por vingança mas assim são pessoas que precisam desse conhecimento por isso que é importante muito bem então vamos fazer isso e também dizer que a Comissão de Direitos Humanos a gente se reúne quinzenalmente aqui na sala das comissões e nós estamos aqui para poder atender também essas demandas a gente tem solicitado nas nossas audiências públicas né que a população de modo geral venha registrar os casos também na Comissão de Direitos Humanos porque a gente também pode de alguma forma contribuir né com registros e tudo então a gente ter feito esse trabalho e agradecer a vocês né por estarem aqui conosco por se disponibilizarem trazer suas equipes seu trabalho né para compartilhar e dizer que o nosso trabalho realmente é fazer com que isso se propague como a gente fez da outra reunião hoje nós já temos uma lei né foi uma das primeiras coisas quando eu cheguei aqui em 2013 essa lei é de 2013 e a gente hoje já tem tem frutos né então o nosso objetivo não é simplesmente fazer uma audiência pública é realmente regar essa plantinha para ela crescer e muito obrigada por vocês fazerem parte todos vocês Deus abençoe obrigada amém amém e levar esse desafio todo mundo aí ler mais sobre alienação parental pesquisar mais como foi falado aqui cada um aqui no seu trabalho onde tiver pode estar propagando isso muito bem tem os panfletos os folders que estão com o Dani que vocês podem levar também minha querida muito obrigada e aí oi 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 Obrigado.